A Escola EBO de Italiano Interior Norte de São Filipe, na Ilha do Fogo, volta a abrir as portas na próxima terça-feira. As obras de requalificação foram inauguradas pelo presidente da Câmara de São Filipe e pelo ministro da Educação, Amadeu Cruz. Uma intervenção que custou pouco mais de 10 mil contos. Foram meses de algum sacrifício para alunos, pais encarregados de educação, pois as crianças tiveram que frequentar as aulas de outra escola um pouco mais distante. Mas a partir de terça-feira, a EBO de Italiano abre as portas completamente reabilitada. Foi um investimento de mais de 10 mil contos, financiados pela Câmara e pelo Ministério da Educação, que custeou os trabalhos a mais realizados. As seis salas foram reabilitadas, o teto de fibra ou cimento foi substituído, assim como o piso, foi construída uma sala de apoio à direção, espaço de recreio e os mobiliários novos, foi uma doação da Associação Amigos do Paulo. A inauguração foi presidida pelo ministro da Educação, Amadeu Cruz, e pelo presidente da Câmara, Nui Estilva. O autarca, além de reconhecer os ganhos que a reabertura da escola traz para a comunidade, considerou que a inauguração servirá também para resgatar um importante parceiro. E uma única condição era que não financiasse com os nossos recursos próprios, que as duas colas, para que não poder repôsse aquele valor que tinha sido utilizado indevidamente para a Câmara cessante. Esse ali é o passo que faltava para não poder reativar a cooperação de ONG Betemburg-Relefte, que tem ajudado o Ministério da Educação e Câmaras de Ilha de Fogo, principalmente. A Câmara, através da contração de um empréstimo de 25 mil contos, financiou esta obra e a construção da escola de Jardim Batente com a parceria também do governo. Amadeu Cruz, ministro da Educação, ressaltou as boas relações do seu ministério com a Câmara de São Felipe e as demais do Fogo, pois entende que o sucesso do setor da educação demanda um de um tamão de todos. O trabalho na educação é um trabalho contínuo. Não é um trabalho nem do governo A, nem do governo B, nem do partido A, nem do partido B. Não é da Câmara A, nem da Câmara B. É um trabalho de todos. É um trabalho contínuo. É quase como a corrida desta fé, tem que cada um de nós colocamos uma pedra e quem vem a seguir tem que colocar outras pedras, se calhar melhores do que as pedras que colocámos antes. Nós entendemos que é necessário juntar as mãos entre os cabo-verdianos para criarmos as melhores condições para que todas as crianças possam frequentar as escolas em melhores condições, num ambiente digno, num ambiente que possa ser acolhedor para todos. Reconheceu que no Fogo, Mosteiros é atualmente o município cujo parque escolar precisa de uma intervenção maior e para tal, assegura que o governo está a mobilizar recursos, mas também pede apoio de todos os parceiros e da comunidade imigrada. Amanhã, Amadeu Cruz e Nui Estilva voltarão a estar juntos na inauguração da escola do EBO de Jardim Batente.